Oh, tantas estrelas Tantas estrelas dizendo da imensão do universo em nós A força desse amor nos invadiu com ela virou a paz Toda beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria de um passado Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir toda a beleza que sou Nós somos rei e rei É tudo meu amor Seria tento antes Talvez sempre tanto Que mesmo que faça o maior meu canto Dele ser cantilado meu pensamento Quero viver em cada bom momento E em seu louvor em que espalhar meu canto Rir meu risco Derramar meu tranto Ou se pesar Ou o seu outro vento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a sombra não Fim de quem não Eu possa lhe dizer Da morte Que não seja mortal A oposta do que a chama Mas que seja um filho de quem não Eu vou te dar Tantas estrelas Da imensidão Do universo em todos A força desse amor A força desse amor Que os invadiu E então Vem o acertei De amar Para você Ou se Ou se Aplausos 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 Obrigado.